Vamos lá homenagear a fazendeirada, a cabeceira aí do OMS, bora lá Cláudio, Luiz Cláudio? Vamos, vamos lá agora. Ó o Berrante já tocou aqui, vamos dar uma olhadinha aqui ó, olha que espetáculo aqui professor Cláudio Haddad ó, quando se fala em cruzamento industrial, é óbvio que a gente tem que homenagear grandes produtores, aliás na semana passada, na semana passada é o pessoal lá da Angus ao completar 60 anos de associação brasileira, associação brasileira da raça, né, homenageou o grande Wilson Brockman da fazenda lá da, Wilson Brockman que foi o primeiro empresário a implementar aqui a técnica de cruzamento industrial, a introduzir o Angus no Mato Grosso do Sul, isso há 30, 40 anos atrás, né, ele que recentemente completou 50 anos de seleção e outros grandes empresários logo de cara também foram começar a experimentar esse taurino aqui ó, pra ver se de fato vingava esse tipo de cruzamento, até então Mato Grosso do Sul era só gado zebuíno, né, era Nelore com gira, era aquela coisa de zebuíno, né, principalmente Nelore, né, aí de repente chega aqui, aí o pessoal da fazenda Campanário, Campanário, que um pouquinho antes também fez um dia de campo maravilhoso, resolveu apostar também já há muito tempo no cruzamento industrial, olha o resultado aqui ó, traz os detalhes desse lote que vocês abateram recentemente aí na Viraí, por gentileza, meu amigo Luiz Cláudio Gado vindo lá da fazenda Campanário, município de Laguna, Carapã, coladinha com Carapó. É isso aí, Maurão, aproveitando todas as tecnologias aí de estinação artificial que vem vindo lá de trás, né, Mauro? A Campanário não perdeu tempo, né, tá aí com belos animais aí de cruzamento industrial, animais precoces, jovens, jovens, da Cota Hilton e União Europeia, Mauro. Os animais aí são os animais jovens com peso aí de 310 quilos, próximo aí de 20 arrobas e meias de peso, em animais de 0 e 2 dentes, Mauro. Imais totalmente jovens, jovens, um lote muito jovem e muito bem terminado. Até gostaria de mandar um abraço aí pro Felipe, pro Rafael, pro seu Alberto Assato, pro Gentil, pra todos que estão envolvidos lá na produção desse gato lá na cria e na recria desses animais, Mauro. Pois é, rapaz, ei, fazenda Campanário. Eu fui lá, viu, eu fui lá no dia de campo lá que reuniu quase mil pecuaristas do Brasil inteiro e que foram lá bater um papo, conhecer o sistema de produção, sistemas integrados, pecuária regenerativa, um confinamento espetacular, um trabalho de cria e recria, uma preocupação com a sustentabilidade, com o cruzamento industrial, com o seu gado Nelore também. Enfim, queria mandar um grande abraço ao meu amigo Tô, um grande abraço pro Felipe, seu gentil, seu Alberto Assato, grande seu Alberto, meu amigo Rafael Assato, filho do seu Alberto, agora praticamente o Felipe e o Rafa que estão tocando, essa nova geração de empresários rurais tocando os negócios. O resultado é isso aqui, animais zero dentes. O mais zerado aqui, professor Cláudio, tinha dois dentes, o mais velho. O mais zerado aqui, o mais marruco aqui, tinha dois dentes incisivos. Mas a grande maioria aqui, tudo zero dentes, animais que não passaram de 20 meses de idade, com quase 21 arrubas de peso. E é claro que esses animais aqui, o pessoal da Campanário não deixou dinheiro da mesa, catou tudo, possível e imaginável, já levou. Dá pra você passar pro pessoal de casa o que tem dado aí essa questão da lista 3, esse Hilton e também o precoce semestre, o incentivo do governo de Mato Grosso do Sul pela produção de carne de qualidade, Luiz Cláudio? Então, Mauro, esses animais receberam aí no precoce, o MF recebeu em torno aí de R$ 7,19 por arroba, R$ 149,00, R$ 150,00 por animal de bonificação do novilho precoce, Mauro. E mais a bonificação da Cota Rio de União Europeia, né? E aí teve a tripla aptidão financeira, né? Vamos falar assim, né, Mauro? Ele não deixou nada de dinheiro na mesa, pegou tudo que tinha aí disponível, ele trouxe pra dentro da ribeira, né, Mauro? Pois é, é o que eu falo pro pessoal de casa, né? Ó, detalhe, viu? Pro animal ir pra Cota Hilton, esses bezerros aqui, eles foram, eles foram comunicados ao SISBOV até os 10 meses de idade, tá bom, pessoal? Essa é a regra básica pra você, o início de tudo pra você chegar à Cota Hilton. Aí tem uma quarenteninha no final, mas a regra básica, até os 10 meses você tem que comunicá-lo ao SISBOV. Aí na sequência você toca a sua vida, é óbvio, tem que fazer uma carne de qualidade, tem que estar inscrito, enfim. E levou, se eu não me engano, você pode informar pra gente quanto é que deu mais ou menos aqui de bonificação entre Trace e Hilton? Mais ou menos uns 6 reais aí, Mauro. Por arroba? Por arroba. Vezes 21 arroba. Ó, 6 reais por arroba, vezes 21 arrobas. Mais 150 reais por cabeça? Aí você vai milho em milho, o papo tá desse tamanho aqui no final do dia, pessoal. É isso que eu falo pra vocês. Parabéns mais uma vez ao pessoal da Fazenda Campanário, que é claro, né, tem um gadão Nelore, e já já vão se inscrever pra etapa do Circuito Nelore, que acontece no dia 1º de novembro, Luiz Cláudio. É isso aí, Mauro. Vamos já estender o convite pra eles aí também, pra todos os parceiros aí da região, né, todos os fornecedores. E no dia 1º de novembro, teremos a etapa aqui do Circuito Nelore de Qualidade, Mauro. Então, restam aí poucas vagas aí, e vamos entrar em contato aqui com a gente, com todos os originadores aqui, pra estar reservando a sua vaga, Mauro, porque é uma etapa bem disputada, uma etapa que mexe aí no ranking nacional, Mauro. É verdade. E é claro que a unidade Friboi ali de Inaviraí é uma das que mais se destacam, né? Eles não têm nem prateleira pra colocar a quantidade de troféus que o pessoal da originação lá já recebeu como o melhor frigorífico comprador de gado do Brasil, viu? Parabéns a todos vocês aí, tá bom? Grande abraço, Luiz Cláudio. Boa semana a todos aí e até a próxima. Um abraço.